Oi gente, tudo bem com vocês? Vou estar passando para vocês uma receitinha hiper prática, bem fácil e bem econômica. O bolo pão de queijo que todo mundo gosta e a criançada adora. Aí vamos lá, vamos começar. A gente vai colocar três xícaras de leite. O que eu acho que vou colocar aqui é a terceira xícaras de leite. Vamos lá. 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 Ele fica um bolo pão de queijo delicioso viu. Muito bom. Vamos lá. 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 Eu vou ensinar o ovo para quebrar o ovo em um potinho individualmente porque pode acontecer de você pegar o ovo estragado pela frente e perder toda a receita. Nós vamos dar uma batidinha no liquidificador, tipo um minutinho. Agora nós vamos acrescentar duas xícaras de polvilho doce. Como vocês acham, nós vamos dar uma batidinha no liquidificador. Então eu vou dar uma batidinha no liquidificador. Vamos passar a batidinha no liquidificador, vamos dar uma batidinha no liquidificador. da comiedade da camada. A coragem é uma gabineira muito boa, e vamos dar dimensão de prejuízo-se. A coragem é um acima, A coragem é branca. A coragem é um descrito. A coragem é coragem. Coragem é um acima com a coragem. O macaco. Pra quem não sabe, tem o polvilho doce e o polvilho azedo Se vocês tiverem dificuldade de encontrar, na Casa do Norte vende O polvilho doce, ele lembra o amido de milho, ele é bem fininho E o azedo, ele é um pouquinho granulado Vamos acrescentar agora o polvilho azedo Como eu já disse, ele é um pouquinho granulado E o doce é mais fininho Ele parece um amido de milho, a maizena no caso A maizena é uma maizena, ele é bem fininho E o granulado, ele é bem fininho Ele é bem fininho Ele é bem fininho Ele é bem fininho Depois de acrescentado, nós vamos bater no liquidificador Agora nós vamos bater por um minutinho De novo no liquidificador Batemos um minutinho Se vocês acharem necessário, pode bater um pouquinho mais E nós vamos acrescentar uma pitadinha de sal Acrescentando sal, um pouquinho O sal a gosto, mas lembrando que o queijo já tem sal Vamos acrescentar uma colher de chá de fermento para bolo Bem cheinha Isso Isso Uns cinco segundos por causa do fermento Bem rapidinho essa batidinha aqui É É Quebra É É É É É É Quebra É é É É É Eu polvilhei, eu passei margarina, você pode passar manteiga, óleo, o que você quiser. Aí eu polvilhei com polvilho doce, mas pode ser maisena, o que você tiver em casa, tá bom? E nós vamos levar no forno alto por 10 minutos e depois nós vamos abaixar. Ó, tá aqui pronto, né, na forma e nós vamos levar ao forno. Eu deixo mais ou menos uns 10 minutos no fogo alto, depois eu coloco ele no médio. Então o total, né, mais ou menos uns 20 minutos pra ficar pronto. E aí eu vou levar no forno alto por 10 minutos e depois eu vou levar no forno alto por 8 ou 10 minutos no fogo alto por 10 minutos. Mas para vocês terem preparado, vocês vão se estarear por uma hora de 20 minutos. E vocês vão se inscrever no nosso canal. E vocês vão se inscrever no canal. Está pronto, gente. O bolo pão de queijo. É um pão delicioso. Então, ficou assim. 10 minutos no fogo alto e 20 minutos no baixo. Então, o total, 30 minutos. O bolo pão de queijo. 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 O bolo pão alto. Vira assim. Isso. Aqui o macacujo. Aqui o macacujo. Pronto. Olha que bonito. E cresceu, viu? Vira. Aqui o macacujo. Está vendo como ele ficou? Bem bonito. É uma delícia, viu, gente? É muito bom. As criançadas adoram. Um café da tarde, um lanche. É bem prático, bem fácil. É delicioso. Bem macio. Olha como ele cresce. Ele vai experimentar e vai falar para nós. Muito bom? Muito gostoso. Então, fica aqui. Mais uma dica. O bolo. O bolo. É o almeida. O almeida é o almeida. É o almeida. Então, está aí. Mais uma receitinha. Peço para vocês darem um like. Para vocês, se inscrever no canal. Obrigado.